eu também eu não consegui pegar não eu não consegui pegar eu acho que pf então não me se você vai pegar do cinema do rio gente eu acho que tem que ter um salvador eu acho que tem que ter um salvador alguém não acha não não precisa não tá ótimo sim olha que eu boto um aí eu ia de prospectos mano espero que ele não vai fotógrafo qualquer coisa menos fotógrafo porque pelo amor é bom não sei talvez eu não vá de bom Deus ele vai representar Deus oi tem a skin da barmigia não tem tem da pessoa pessoa não não garanto ele tem também ele também tem esse que madame bela da minha diva sangrenta que eu queria ter mas eu não tinha fragmentos eu fiz gente para comprar eu comprei aquela esquina com fragmentos essa da da madame bela da madame bela que foi que é a melhor que é a que eu acho que mais bonita do jogo é verdade eu mano eu acho que ela só perde para a bola de bela a bola de bela a bola de bela mais bonita além de além de além de ler de tortinho da queixa muito perfeita que é aquela esquina que chama muito perfeita e a gente tem aqui em vez mano a gente tem não mas aqui em porta ela não tem aqui em porta que a do fisco ela não tem e a qual que é que ela não tem aí a gente vem aqui na minha direção creme ai Deus ó ó ai meu Deus eu tinha palha tinha uma perdição e nem tinha te visto não tá com a mecânica eu vim fazer gerador bombom eu não sei jogar sério e sorriso do satânico gente aqui e eu amo a dupleta bombom não acredito eu caí para a bomba lá foi muito por ela porque tem que o monocomene eu não posso deixar eu morrer eu estou machucado também agora ela se a desculpa Foi diferente Foi diferente O outro estava atrás de mim Coragem Ah não, tu vai voltar aqui agora Monokuma Volte aqui Não vou Ai velho Ai vale Não vale Nossa foi diferente Ah, eu voltei no perfume, querido, porque eu queimei perfume Ai meu Deus Ai não vi ele encagado Não sei, eu vou cair Ô, Mati, salvou a tribê, hein, perfumer Nossa, arrasou Eu não consigo, eu também vou cair Eu não sei jogar Não sei salvar do bombom Eu vou cair Cara, tá todo mundo cagado, só mecânico Cara, eu vou salvar O perfume salvou Nos joga no chão, Gus Por favor Agora lascou Hora do kite Nossa, que belo kite Não Nossa, eu tenho macacão Eu tenho macacão, Gus Eita, macacão Vou ficar dormindo, sossego Não quero macacão, não Mano, quase que eu dou estrangul Foi diferente, né Foi muito diferente Não Pode camperar Vem pegar aqui Não pode camperar agora Comigo não pode Não, deixa ele camperar Se ele quer, né Infelizmente eu já morri, né Gente, meu celular tá em 15% Tu vai conseguir dar struggle Aquela bomba Tu vai se dar struggle Toma Ainda dá macacão, viu Ainda dá macacão Não, eu não aceito isso Nossa, eu dá em blink sem querer Nossa, tu tá com macacão Vários macaquinhos Nossa, tu conseguiu ser errado pela bomba Mentira, mentira Nossa Tá, gente Eu vou confessar Tô de hack Pira Eu ia dar macacão nele Eu tô sendo errói Eu tô sendo errói Eu tenho macacão Eu tô sendo errói Eu tenho macacão Ah Ah, se fizer a cadeira Não, tu voltou por causa disso Ah, ela voltou na cadeira Macacão, macacão, macacão Macacão Boa, macacão Tóxico, eu não gosto de macacão Boa sorte Gente, se comando Não fica atrás da palha Não Eu tô ficando atrás da palha De o que, bebê? O que você fez? Você fez o que? Você derrubou palha na minha cara Amei Eu tava tancando E tancou, bebê Tancou Ai, parece que eu não consigo tancar ninguém Agora ele tá comigo Caiu Ai, meu Deus É que, gente É que, gente Vocês dois estão machucados A mecânica Ela, quando ela tá Quando eu tô machucada Ela soa muito devagarinho Nossa, ela é tipo um murro Agora ele vai me botar Amo Se levantar lá, você morre Ele vai vir atrás de mim Ai, isso Eu fumo é muito burra Se levantando Não, não Não me pega Não me pega Olha lá a mecânica Eu tô vendo ela aí Tóxica Meu Deus Ter cadeira perto Não é possível Mentira que tem uma cadeira perto Tu tem macacão Agora foge, né? Agora vai Comperar o Vai comperar o Mateus Ai, mas me deixa Me deixa, Monokuma Me deixa Tem macacão, cara É mesmo Ela morreu Eu vou morrer Gente, eu tô Gente, meu controle Tá muito bugando Meu controle Meu Deus Ai Gente, esse bicho é muito roubado, né? É Eu adoro jogar de bombom Eu adoro jogar de bombom Só que nunca soubesse que tu e ele Agueixa por ele Agora não sei a gente Gente, eu vou parar de jogar Porque o meu celular tá em 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 10% Mas eu nem tive que jogar de Hunter ainda Me solta Me solta, me solta, me solta Me solta, me solta Me solta, me solta O negócio atrás do outro Nossa Ela não conseguiu tancar Eu passo o tanque tão bonito Tchau, gente Tchau Tchau, até depois Tchau Eu vou tentar pegar uma caixa Gente, que tal hoje à noite Não jogar de novo? Gente, da noite eu tenho aula Mas vocês podem jogar Tem o que? O pallet hit quase É, mas ela não fez A mecânica Aqui é cânica Aqui é cânica Vai, o robô dela tá indo Vai com ela Tá no basement Espera Espera Para de falar Me esqueci que ele tá em calo Isso Eu não Ó, eu não vou camperar Gente, minha internet ficou ruim Meu Deus A mecânica sobe Minha internet ela subiu pra 500 Tá, eu sei que tem um robô por aqui A porra de um robô O robô da mecânica Tá lá na fábrica Não O robô A porra de um robô Ai, mano Ai, ai Nossa, que roubado Uma bomba já mata o robô Coitado do robô Coitado da mecânica Eu não vou conseguir salvar Meu ping subiu pra 700 Nossa Tá chegando muito, gente Mano, ele tá tipo muito lento Deus, dê uma piedade de coitado Tá bom Vai, salva Eu deixo salvar Pode salvar Coitado tá muito lento Olha isso Coitado, mano Quase Tu queria esse planet hit, né? Tu queria esse planet hit Vamos ver o kite de... Tá, ó... Tá, ó... Já que tu tá bugado... gente já volta, já volta, tá, tá bom, a gente espera, oh mas essa perfumer jogou tripe... E aí